Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazun. Sazun contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dão cor e sabor e é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazun com outros temperos, como um toque final. E neste mês de março continua a nossa promoção todas as semanas. Você continua mandando a sua foto, preparando aquele super prato para o WhatsApp 994-811-1419. 994-811-1419. Todas as semanas a gente vai sortear um super kit Sazun. Você que está aí do outro lado já sabe, Sazun tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E além de variar e repetir, amanhã tem entrega de prêmio Sazun. Então, fica atento aí, viu, que amanhã a gente vai entregar a máquina de lavar com capacidade para 10 quilos. São 11 horas e 39 minutinhos. Quem gosta de esporte, quem gosta de correr, tem que ficar atento porque é domingo, dia 6 de março, tem corrida. Eu estou aqui com a Jeronisa Albuquerque. Tudo bom, Jeronisa? Tudo bom. Como é que está? Olha o microfone, fala no microfone. Boa tarde. Boa tarde. Como é que está a preparação para o dia 6? Então, estamos assim nos finalmentes. Amanhã é o último dia de inscrição. E já chegaram os kits. Estamos preparando um kit bem bonito. Uma bolsa linda. Uma blusa maravilhosa como essa aqui. Bem fresquinha. Bem fresquinha própria de dry fit, própria para a corrida. Então, convido a todos que ainda não se inscreveram, venha se inscrever, né? Que nós estamos ainda com pouquíssimas vagas, mas ainda tem. Amanhã é o último dia para inscrição, né? Amanhã é o último dia de inscrição. E sexta-feira, meio-dia, começa a distribuição dos kits lá na Cefaz. Olha, o kit é a camisa linda e a sacola, né? Isso. E também vai ter... Uma mochilinha. Isso, uma mochilinha bonita e o número de peito. Tudo organizado. O chip, né? Essa aqui é a minha camisa, viu, minha gente? Nem se escala, não. Aqui que ela já disse que esse kit aqui é meu. Desculpa, Ivan. Não, tu vai, não. Tu não tem kit. O kit é comigo. Ele tá falando, e eu? Depois te empresta a minha camisa. Que agora tu tá nessa dieta, tu vai ganhar, vai perder um monte de peso. Eu vou prestar a minha camisa pra ele. Vai, começando lá com a corrida, já dá pra perder dois quilos na corrida. Eita, acabei de falar a coisa que eu era pra falar. Então, quero agradecer ao secretário da Fazenda, que tem dado todo o apoio pra esse empreendimento. E agradecer a Sejusk, né, a doutora Graça Prola. E todos que diretam diretamente. A Colmeia, os laboratórios Saving e a Xen também têm participado, colaborado com a nossa corrida. E vai ser uma festa pra todas as mulheres. Uma homenagem à mulher amazônica. Então, aproveite, venha homenagear a sua namorada, venha correr junto. Os cadeirantes, os deficientes auditivos, os visuais. E os profissionais de prensa. Os profissionais de prensa. Com prêmios maravilhosos. Olha só, quem quiser se inscrever, pode se inscrever pelo www.tiqueteagora.com.br. Você tá conferindo aí as imagens aí, uma foto da corrida desse ano, mas essa é a terceira edição da corrida, a terceira corrida, e a gente tem fotos dos anos anteriores. Coloca aí, diretor, pra você ter uma ideia do agito que é, da alegria que é, o ponto de encontro. É no domingo, às 7 horas da manhã, a Jeronisa vai estar lá, toda a equipe vai estar lá. Isso, no estacionamento da Cefaz, é uma festa, é uma confraternização, porque enquanto você sente a liberdade, o calor do sol, o vento no rosto, correndo, praticando esporte, você também está acariciando aquele que está num asilo, que está num abrigo, que está precisando da sua ajuda, com a doação de um quilo de leite. Essa é a inscrição, esse é o valor da inscrição. A inscrição, através do acesso corte, é 60 reais, mais um quilo de leite. Então, quando você for buscar o seu kit, você leva o quilo de leite. Olha aí, um corredor fanático, homenageando a mulher, que já fez a corrida em 2014, 2015, e agora já está inscrito para 2016. É muito legal isso, porque a gente confraterniza com os esportistas, e também quem não é esportista, mesmo que você não corra, vá só para caminhar, mas vá para participar. Acho que é isso que é importante. Isso que é importante, porque as pessoas se estimulam, vendo, eu lembro quando eu corria a São Silvestre. Ela correu a São Silvestre, a Inveja. E quando eu pensava em desistir, chegava no décimo, já estava cansada, mas aí o pessoal, bora, incentivava a animação, aí me dava mais força para conseguir. Então é isso, a gente tem que chegar e, através do incentivo, correr. E é importante justamente esse clima, esse clima é que é legal, esse clima é que é legal. E as crianças lá, eu já fui visitar as entidades que estão esperando o leite, e as crianças estão animadas, esperando a doação, sabe? Quais são as entidades que vão ser? Quais são as inscrições que vão ser? Lar das Marias, a Casa Mamãe Margarida, o Asilo São Vicente de Paula, o Instituto da Família, lá no Lírio do Vale, e o Monte Salém, que é de crianças com risco, né? Ela diz aqui, olha, a inscrição é um quilo de leite. Então se você comprar uma lata, que são 500 gramas, 600 gramas... Compre mais um pouquinho, né? Compre mais um pouquinho, compre duas latas, né, minha gente? Tem o pessoal que está precisando lá, e a gente precisa... Olha, é gratificante saber que você está participando de uma atividade tão boa, né? Uma atividade física, e ainda está colaborando com aquelas pessoas que... Imagina quem está lá no asilo, né? Aí o diretor diz, olha, quem quiser comprar um pacote de leite, compra dois pacotes de 400 e um de 200. Não, senhor, compre três pacotes de 400. Dois, 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 duzentos a mais. Dois, dois, duzentos gramas a mais. É, não vem com essa história não, que é para ajudar as instituições carentes. A inscrição é um quilo, mas como você é uma pessoa que participa solidária, vai dar mais de um quilo. Pronto, é isso, diretor. É isso, é isso, é isso. Obrigada, Veronique. Mas eu estou esperando você lá também. Está aí o kit para você, esse é o seu, né? É meu, esse é meu. Telefone para contato é o 991-169966. A inscrição é através do site ticketagora.com.br. É fácil, é só entrar, acessar o site, a inscrição fica fácil de fazer, entendeu? E quando for lá buscar o kit, leva o leite. E quando for buscar o kit, é que entrega o leite. E o kit vai ser entregue lá na Cefaz, num lugar fácil, de fácil acesso, tem estacionamento. A partir de sexta-feira, a partir de meio-dia, nós já estaremos entregando o kit, porque inclusive o número do peito também já vai estar no kit. E no sábado também vai ter entrega. E no sábado também, o dia inteiro, nós vamos estar lá entregando o kit. Ok, muito obrigada. E aí, domingo de manhã, já viu? Sete horas. É a festa, domingo de manhã é a festa. Sete horas. Muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada, senhores telespectadores. Venham fazer parte dessa festa. Venham homenagear a mulher amazonense, a mulher amazônica, a mulher que luta com tantos sacrifícios nessa terra difícil, né? Mas a gente está assim, feliz, fazendo essa festa e homenageando as mulheres e acariciando aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. Ok, muito obrigada, Jeronisa. Vai ficar aqui comigo, porque a gente vai aproveitar que você já está aqui, que a gente está falando de esporte. A gente vai chamar agora uma matéria sobre um esporte que está ajudando 300 jovens. É um projeto social que ajuda esses jovens por meio do esporte. É luta, mas é luta no amor, não é luta para ficar brigando na rua, não. É luta para a recuperação dos jovens. Vamos chamar a luta aqui. Coloca na tela para mim. O projeto Ring Boxe surgiu com o objetivo de ajudar a tirar os jovens do mundo do crime na zona leste da capital. Em 1990, eu entendi que se a gente pudesse tirar o menino da rua em situação de risco, para a prática de boxe, quem sabe eu poderia diminuir pelo menos 0,5% a violência aqui da zona leste. E não é que o projeto deu certo? Utilidade pública é isso aqui. É o menino vir, treinar boxe, não pagar nada, por isso que é utilidade pública e por isso que é projeto social. Foi o caso de Francisco de Assis, que veio da cidade de Benjamin Constant, em busca de uma vida melhor. E hoje, com um cartel de 54 lutas e 46 vitórias, descobriu no boxe uma paixão. Dediquei minha vida no boxe e não procurei me envolver com drogas, essas coisas de violência. E graças a Deus está tudo certo. Mas como todo esporte, as mulheres vêm se destacando e ganhando o seu espaço. Pretendo participar de campeonato, quem sabe seja a futura Maria Marreta um dia. E no dia 16 de abril, todos esses jovens vão participar do primeiro torneio Shopping Grande Circular de Boxe Olímpico Amador. Hoje, 350 jovens entre 15 e 25 anos participam do projeto Ringbox. Mas agora, outras pessoas também poderão praticar boxe. É que o projeto está disponibilizando mais de 400 bolsa-atletas. Pode vir, é um prazer ter você aqui treinando boxe comigo. Eu quero fazer você, meu amigo, minha amiga, um campeão de boxe. Olha aí, que legal, né? E gente, olha só. Quem pratica esporte, não tem mau humor, não fica chateado, fica em forma, fica em dia. E ainda mais quando essa prática esportiva é para ajudar os jovens, né? São 11 horas e 47 minutos. É uma matéria que a gente traz para você aí de gente que tem o dom de praticar o esporte, de saber uma arte, de saber uma luta e usa isso para o bem. É importante que a gente diga isso. Como a gente trouxe aí o nosso primeiro entrevistado, que disse, em vez de ir para as drogas, em vez de curtir a noite, eu estou aqui malhando. Eu estou lutando aqui pela minha vida. Isso aqui é uma série de luta pela vida de cada uma dessas pessoas, de cada um desses jovens que estão aqui. Porque o esporte traz disciplina, o esporte traz companheirismo, o esporte traz solidariedade, o esporte traz parceria. E, principalmente, traz uma vida corretiva. Então é importante que a gente diga isso aqui. Então tem que praticar o esporte, que eu quero ver se você encontra um praticante de esporte que está chateado com a vida. Não está. Todo praticante de esporte fica alegre, fica feliz, porque fica com aquela sensação de dever cumprido, libera, endorfina. Então você não encontra ninguém com a cara carrancuda, chateado, não. Você encontra feliz da vida. Porque, principalmente, a pessoa, quando pratica o esporte, ela se desafia. Então, é, né? Olha só, o diretor ainda lembra filme aqui que diz logo que quem pratica esporte vive uma vida muito alegre, muito feliz e não comete crime, não. Quem pratica esporte mesmo comete crime, não. Vive a vida com correção e vive a vida de bem com todo mundo. São 11 horas e 49 minutos. Vamos lá com o Fred Rocha, que está lá na Ponta Negra, falando sobre... Olha só, o dia, o dia do turismo ecológico é hoje, comemorado hoje. Isso aqui foi uma artezinha do grupo Ramã Neves, de comunicação que foi feita aí com todos os nossos veículos, né? A gente vê uma bota aqui com todos os pedaços da nossa natureza, né? Que a gente vê aí compondo isso e diz, explore, descubra, aventure-se e por onde você for, caminhe com atitudes sustentáveis. É importante isso aqui, porque a gente, quando vira turista, a gente tem que ser turista no nosso estado, na nossa capital e no estado, no país, no mundo dos outros também. Por quê? Porque a gente tem que economizar ali o meio ambiente, guardar o meio ambiente. O Fred está trazendo isso para a gente hoje, né, Fred? O turismo ecológico, né, Fred? Fala aí para a gente quais são esses hábitos sustentáveis que a gente tem que ter. Pois é, Marcelo Esmar, voltamos mais uma vez direto da Zona Oeste, aqui de Manaus, né? Justamente aí, esse dia do turismo, que é um dia que a gente traz aí a reflexão da relevância econômica que ele tem para a questão da cidade. Nós estamos em crise, né, o país passa aí por uma situação bastante complicada e a questão do âmbito do turismo pode ser, sim, uma saída. Manaus, inclusive, tem tido aí até dados que são satisfatórios na medida em que o turista, ele tem vindo com maior frequência aqui para a capital. Só para a gente ter aí uma ideia, né, a gente fala dos turistas que chegam aí por meio de aviões também, de navios, enfim. De 2014 e 2015, 15 mil pessoas visitaram Manaus por meio ali de navios, os turistas que chegam, né, norte-americanos, alemães, venezuelanos, são muitos que vêm. E de 2015 até agora, em 2016, foram 13 mil pessoas, ou seja, se em 2014, 2015, né, foram 15 mil, 2015, 2016, aí já tem 13 mil, já é um número significativo quase o que foi aí nos últimos dois anos. Isso, de certa forma, tem sido algo muito bom, porque aí o turista acaba gastando aqui em Manaus. Quem está aqui ao meu lado, para também comentar conosco sobre este assunto, é o diretor-presidente da Manaus Cult, Bernardo Monteiro. Diretor, esses dados, eles são importantes justamente porque o turista, quando vem em Manaus, ele gasta um valor, isso faz com que a economia gire, né. De que forma vocês têm trabalhado para tentar fazer com que a cidade fique ainda mais atrativa para essas pessoas? Então, a primeira coisa que o prefeito Arthur fez é justamente requalificar a infraestrutura turística, alguns pontos da infraestrutura turística da nossa cidade. Então, o mercado do Ofo Lisboa, quase sete anos parado, foi entregue, isso dentro de um processo de revitalização do centro da cidade, que hoje, inclusive, tem a primeira e a segunda etapa da Avenida Eduardo Ribeiro já restaurada, com previsão de entrega agora para o mês de abril. Logo depois, inauguramos a segunda etapa da Ponta Negra, que quase dois terços foram entregues ainda em 2013. Esse ano concluímos, no dia 1º de janeiro, a segunda etapa da faixa da Praia da Ponta Negra, que transforma a Ponta Negra num balneário perene. Então, são diversas ações que visam melhorar a qualidade da infraestrutura turística da cidade. Na outra vertente, investimos bastante na questão dos turismos, ou do turismo de eventos. Então, realizamos a Copa do Mundo, esses dados da Copa do Mundo, eles refletem o poder que esse evento consegue agregar. Então, dados extremamente satisfatórios, tantos turistas que vieram para o Brasil, conheceram Manaus, elegeram Manaus, como a cidade mais hospitaleira da Copa do Mundo. Enfim, são dados que fazem que a gente vá buscar outras alternativas, como inclusive a questão das Olimpíadas, que teremos esse ano, agora em agosto. Então, isso dá uma visibilidade internacional para a cidade. Antes de nós falarmos um pouco mais sobre a questão das Olimpíadas, a gente falava das pessoas que chegam ali nos navios. O que tem sido feito ali, em termos de revitalização, ali no centro, tendo em vista que aquela beirada ali, principalmente Manaus Moderna, aquela ponta ainda precisa de uma reforma, de uma revitalização. O cenário ainda é um pouco aquém do que o turismo gostaria de ver. O que tem sido feito para melhorar isso e fazer com que a primeira visão deles, a primeira impressão, seja a melhor possível? Os recursos são escassos. A gente tem que escolher quais obras serão feitas ano a ano. O prefeito decidiu, em 2013, fazer o mercado do Felizboa, que é quase todo turista, quer conhecer justamente o mercado daquela cidade. E nós revitalizamos o mercado, que é inclusive uma réplica do mercado Le Rale de Paris. Fizemos agora no segundo ano, retiramos de forma consciente, com muita conversa os camelôs, para poder fazer, investimos nas galerias populares e agora é possível fazer o restauro da Avenida Eduardo Ribeiro. Então, tudo isso a gente vai fazendo esses esforços para poder deixar a cidade mais bonita. Agora, sem dúvida, precisamos continuar investindo. Temos um convênio com o governo federal e a Caixa Econômica Federal para fazer a revitalização da orla naquele espaço, na frente da Manaus Moderna, para deixar mais agradável. Existe um projeto também do Porto de Manaus, do DENIT, para ampliar aquele espaço. Enfim, a gente precisa cada vez mais achar esses recursos disponíveis e investir na melhoria da qualidade turística da cidade. Ok. Esses recursos, inclusive, a gente falava sobre a Copa do Mundo, quando 120 mil turistas visitaram Manaus durante os Jogos, né? E agora tem as Olimpíadas, o que pode ser mais uma injeção na economia, tendo em vista a crise que o país enfrenta, a recessão. Só que é o seguinte, a gente tem essa questão dos Jogos Olímpicos que estão chegando. O que vocês esperam e quanto vocês esperam que seja injetado na economia durante esses Jogos? A gente trabalha com uma média de... São 120 mil turistas que estarão nos visitando aqui nos Jogos Olímpicos e milhares de lares que vão receber o sinal dos Jogos. E toda a parte dos Jogos Olímpicos tem um período maior. A Vila Olímpica vai acontecer aqui no Hotel Tropical. Então, jornalistas do mundo inteiro estarão cobrindo a parte de serviços da cidade, de lazer, de pontos turísticos. Então, a gente vai ter uma promoção muito grande a nível mundial com as Olimpíadas aqui. São esperados aproximadamente 120 mil turistas. Cada turista investe no mínimo mil dólares, o que significa hoje aproximadamente 4.500 reais. Então, a gente tem grande parte, um grande investimento, que é muito significativo nesse momento de crise. O Brasil, ele está em crise, mas o resto do mundo não está. Então, os europeus, os americanos poderão vir para cá para investir os recursos e movimentar a nossa economia. Agora, o detalhe interessante é o seguinte, eu até comentava no outro bloco. Em 2014, 49% das pessoas que visitaram Manaus nunca tinham vindo ao Brasil. Ou seja, um sinal de que Manaus tem sido um atrativo muito interessante para essas pessoas, que vêm principalmente em busca dos pontos turísticos ecológicos. A questão do Encontro das Águas é muito importante e também no que diz respeito ao âmbito cultural. Isso porque nós temos aqui o Teatro Amazonas, um símbolo ali da época da borracha. E que, inclusive, aí nós temos as imagens. O Teatro Amazonas é, sem dúvida, um dos locais mais procurados por esses turistas, né? O Teatro, o Encontro das Águas, a Ponta Negra, o Mercado Adolfo Lisboa, são ícones da nossa cidade. E os turistas gostam de visitar esses lugares. Só que é muito importante destacar que um dos pontos do turismo que tem crescido muito é o turismo de aventura. É possível fazer raps, é possível fazer rapel, é possível fazer diversos arvorismos. Aqui no Tarumã, a gente recebeu, mais ou menos umas duas semanas atrás, um jornalista holandês que veio cobrir justamente isso e para divulgar na revista da KLM. Então, diversos periódicos têm se interessado pela Amazônia, têm se interessado pela gastronomia manauara. E o nosso papel, enquanto prefeitura de Manaus, é continuar investindo na qualificação turística, da infraestrutura turística da nossa cidade, promovendo esses encontros com jornalistas, esses grandes eventos, para conseguir transformar a nossa cidade em uma cidade cada vez mais do turismo mundial. Ok, olha, só para finalizar, a gente tem aqui também um dado que é importante e preocupante ao mesmo tempo. Isso porque a gente soube aí nos últimos dias, que foi divulgado, que alguns voos serão cortados aqui para Manaus. Voos diretos, eu digo, Manaus-Boa Vista não terá mais direto, será feito com conexão em Brasília. Então, antes, uma viagem que era bem rápida, cerca de uma hora, Manaus-Boa Vista agora precisará de uma conexão em Brasília. Dois voos foram cortados, que saíam diretamente de Manaus para Miami, ou seja, isso também é um agravante. Voos diretos para Fortaleza também, eles serão cortados, ou seja, todos serão feitos com conexão ou escala. Isso, de certa forma, tem um impacto na economia. É justamente sobre isso que eu quero falar agora, né? Isso preocupa vocês? Muito. A gente, a TAM, anunciou recentemente o cancelamento de alguns voos, inclusive de Miami. Miami anunciou também a TAP, a ligação que nós tínhamos de forma direta, e agora a gente faz via conexão por Belém. E a Gol ainda permanece com seus voos. O governo do estado do Amazonas reduziu a alíquota do CMS, do querosene da aviação. Mas esse é um processo que decorre da economia brasileira. O voo para se sustentar tem que ter tanta emissão, seja do destino, então, no caso da TAP, passageiros vindo de Lisboa, mas a gente também tem que encaminhar daqui de Manaus. E um dos primeiros reflexos da crise é justamente quem tem recurso para investir, seja numa viagem, no turismo, deixa de fazer. Diretor, vocês têm feito alguma coisa para tentar reverter essa situação? Sim, estivemos em reunião em Lisboa com a empresa TAP. O governo do estado do Amazonas, a Manaus Custos também, está agora também em Lisboa, conversando de novo com a empresa TAP, anunciando na feira, na Bolsa de Turismo de Lisboa. São diversas ações que são feitas com a empresa Azul, com a empresa TAP, com a TAM, com a Gol, para reverter, porque isso é importante para a gente. O destino fica mais longe quando a gente coloca escalas no caminho, fica mais caro também. Então, o voo direto Manaus-Rio de Janeiro é mais barato, é mais cômodo. E a gente deseja que os turistas que chegam ao Rio de Janeiro venham a Manaus, passem dois, três dias aqui, inclusive durante as Olimpíadas. E a Prefeitura de Manaus, o governo do estado do Amazonas, estão buscando gestões com essas empresas e meios alternativos para poder segurar esses voos. Ok, diretor. Gostaria de agradecer muito a sua presença e as suas informações aqui para a gente. E então, é isso, né? A gente tem essas informações aí, desses cancelamentos de alguns voos e que isso implica negativamente para o turismo aqui na cidade. No entanto, o contraponto disso aí é que daqui a pouco tem os Jogos Olímpicos e, de qualquer forma, muitos turistas vão vir aqui para a capital para acompanhar esses jogos aí e que tem repercussão mundial. Hoje, dia 2 de março, como eu disse, o dia do turismo. E aí a gente tirou aí para refletir um pouco os números que Manaus tem obtido aí nos últimos anos, mas também para nós falarmos sobre esses contrapontos, a crise que o país se enfrenta e de que forma isso pode ser combatido para tentar fazer com que, mesmo numa situação tão difícil, a cidade ainda consiga progredir com a presença de turistas injetando aqui na economia local. Portanto, essas foram as informações hoje direto aqui da Zona Oeste da capital, na Ponta Negra. Você que está acompanhando o programa agora, não saia daí. Eu vou ficando já por aqui, mas antes você vai ficar com uma dica da Marcia Lasmar. Clotrimix Creme, o tratamento mais eficaz contra as micoses de pele, apresenta Clotrimix Esmalte. Clotrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Clotrimix Esmalte possui nanotecnologia, por isso age mais rápido e mais profundamente, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses em até 40 dias. Para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz, Clotrimix Esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele em poucas semanas, a solução é Clotrimix Creme. Clotrimix, o fim das micoses. Mas atenção, ao chegar à farmácia, peça Clotrimix. Só Clotrimix é produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. A linha Clotrimix está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 12 horas e 3 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Ainda nesta edição, a gente vai trazer para você mais informações, outras informações sobre o assassinato do prefeito de Maraã, Cícero Lopes. A polícia encontrou a arma que teria matado o prefeito. A gente vai trazer informações para você, porque a arma do crime já leva muito, já adianta muitas investigações. E principalmente para se chegar à autoria de quem cometeu esse crime em Maraã. É daqui a pouquinho. Não saia daí. A gente vai trazer informações para você, porque a gente vai trazer informações para você.